Olá, eu me chamo Amanda Gabriela Resch, eu sou atualmente aluna do mestrado do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Pará, da área de teoria literária, circulação, recepção e tradução. O título da minha apresentação de hoje é Autores Franceses na província do Pará, Guida Imolpaçã e Emily Zola no periódico paraense, e tanto o meu trabalho de hoje quanto a minha dissertação do mestrado são orientados pela professora doutora Germana Salles, também da Universidade Federal do Pará, e atualmente a minha pesquisa está sendo financiada pela CAPES. Bem, com a invenção dos modernos navios a vapor, houve uma aproximação do velho mundo com o Brasil. Tal aproximação consistiu nas novidades, notícias europeias, francesas, chegassem num menor espaço de tempo aqui no Brasil. Dentro dessas novidades, que passaram a enxergar rapidamente aqui no Brasil, nós temos a publicação da prosa seriada, uma invenção de um grande jornalista francês, e essa tática consistia em pegar uma narrativa, sendo ela conto, novela, romance ou até mesmo narrativa de viagem, partí-la em fatias, em capítulos, e publicá-la dia após dia, num determinado jornal, numa determinada revista, numa sessão destinada àquela publicação, que era a sessão de novo folhetim. Ele criou essa artimanha com o intuito de alavancar as vendas do seu jornal, porque com isso ele despertaria a curiosidade do seu público, então o público viria a comprar dia após dia o jornal para saber o desfecho da história. E tal artimônio aprova-se de grande sucesso, e agora eu cito Serra, onde ela postulou o seguinte, sua intuição prova-se correta. Em um ano, a tiragem do jornal pula de 70 mil para 200 mil exemplares. Então, como se provou um grande sucesso tudo isso, outros jornais do mundo ocidental passaram a publicar romances, contos, prosas ficcionais em geral, dessa forma. Dentre esses jornais que adotaram tal técnica, eu cito para o meu estudo, eu ressalto para o meu estudo A Provincia do Pará, um jornal de enorme força política, por ser vinculado ao Partido Liberal Paraense, por pertencer a um dos fundadores do Partido Liberal Paraense, e também por ter uma enorme força cultural, por desde seus números iniciais, publicar escritos direcionados ao esparecimento do seu público leitor, principalmente prosas ficcionais. Dentre os autores que tiveram seus escritos propalados nessa folha paraense, ressalto para o meu estudo Emelie Zola, considerado o expoente do naturalismo na literatura, e também Gui de Mopassan, considerado, segundo Neves, fundador do terror psicológico. É importante frisar que o meu recorte temporal para esse estudo específico é o ano de 1880, que segundo Neves e Sarges, é o período áureo da Bela Epoca Amazônica. Então, nós percebemos na folha desse jornal, principalmente por ele pertencer ao Antônio Lemos, o principal intendente aqui de Belém, nesse momento oitocentista, um fluxo muito intenso de novidades, informações, artigos dessa cidade de luz voltados para essa concepção toda do que estava acontecendo na França, especialmente em Paris. Então, eu estudo essa assimilação já na literatura. Bem, eu trago agora os meus resultados. Primeiro, eu vou apresentar os contos localizados desses dois autores, e depois os romances, e também os fragmentos de romances. E dos contos, o primeiro que eu localizei foi No Cerco de Paris, publicado em 80. Em 81, tem O Simplício, que voltou a ser publicado no ano de 86. E ainda no ano de 86, tem Os Morangos, todos de autoria de Emile Zola, e todos publicados na sessão Folhetim, que era a sessão destinada a esses escritos ficcionais. No ano de 87, começam as publicações mal-pastantianas, tem O Primeiro Pão Maldito, A Felicidade, A Deus e a Lua, no ano de 88. E no ano de 89, tem A Morta e Uma Viúva. Em relação aos romances, eu tenho publicado os fragmentos dos romances A Estufa e Germinal. E tenho também os fragmentos de Louvre, publicado, mas no jornal, no exemplar, na verdade, que eu localizei, a data estava borrada, não consegui ver ao certo. Nós temos a publicação do romance O Sonho. E também temos, que foi publicado de agosto de 88 a janeiro de 89, então tomou dois anos. E ainda no ano de 89, não aparece aqui, mas eu tenho a publicação de forma integral do romance Forte como a Morte, de Autoria de Gui de Mopassão. Em relação às minhas considerações, em relação aos resultados alcançados até o presente momento, verificamos seis contos de Autoria de Gui de Mopassão e cinco contos de Autoria de Hermine Zola. Em relação aos romances, três fragmentos de Autoria de Zola e dois romances completos, um de Caldo Autor, foram publicados na Promíncia do Pará. É interessante acrescentar que, apesar dos autores serem contemporâneos, bem como circularem no mesmo ciclo literário, tiveram seus escritos publicados em momentos diferentes, pois enquanto a maior concentração numérica de prodas assinadas por Zola ocorreu no início de 1880, as de Autoria de Gui de Mopassão se concentraram nos dois últimos anos da década. Avaliamos a pertinência de nosso estudo, pautadas na grande importância que os autores representam a literatura ocidental, bem como, em apesar de sua canonicidade, eles pouco ainda são estudados na região amazônica. Além de que é importante frisarmos que estamos passando por um momento histórico conturbado, que tem em si uma grande necessidade de compreensão pelo imaginário, em que se regularizam as incertezas, advindas de um dia a dia estressante e repleto de dúvidas, que é próprio de uma situação de caos. Sendo assim, esperamos que o estudo do nosso passado auxilie, ainda que em pequena medida, a compreensão da nossa atualidade. Esses são um pouquinho das minhas referências bibliográficas, mas você encontrará um artigo que em breve será publicado no e-book. E obrigado! E obrigado!